Dancer, você gosta de energia? Gosto muito de energia. E de energético? Também. Então hoje você vai gostar do vídeo. Bora. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Hora Épica, onde a gente vai experimentar alguns sabores inéditos. Revolucionários de... Monster. Monster Energy. Vou até pegar aqui as latas já, porque se a gente ficar fazendo um mistério demais, quero lá atrapalhar, porque tem coisa diferenciada, novidade. O pessoal aqui... Aliás, sai um pouco da moda das e-girls colecionadoras de monsters. Hoje em dia, o que está na moda contra as latinhas de monsters aqui, cara? Não sei. Você já viu isso aí? Qual que é a moda? Era um meme, sei lá, uns dois anos atrás... Das colecionadoras. Das colecionadoras de latas. Sim. Esse vídeo aqui seria um deleite. Uma grande festa para os colecionadores de latas de monsters. Aliás, se tiver alguém que quer essas latas de monsters, você tem 20 segundos para deixar aqui embaixo nos comentários antes do Dancer jogar tudo fora. Exatamente. Gente, a gente vai fazer um sorteio dos dois primeiros comentários. Entre os dois primeiros comentários, quem vai levar essas latas? Não, vamos fazer o seguinte. Entre os 200 primeiros comentários... Tá bom. Porque senão... É dois, é muito pouco. É não, é porque quando a gente faz o sorteio, a gente quer incentivar a galera a comentar. Tá bom. Senão ele vai ver os dois comentários lá, já perdi. Verdade. Agora ele vai ter que contar 200 comentários para saber se ele já perdeu ou não, se vale a pena participar. Ele não vai fazer isso. Ele vai se colocar o comentário. Vale a pena. A gente vai mandar e são latas bonitas. São latas bonitas. Ó, cara, você sabe que tem um mercado paralelo de latas raras, não só de monstros, mas de bebidas também. Mas as latas vazias ou...? Vazias... Cheias de preferência. Ah, bom. Mas tem gente que coleciona a lata vazia. Ah, tá. O cara que coleciona a lata vazia, saiba que isso aqui, cara, você não vai conseguir encontrar em lugar algum aqui no Brasil. É, vem direto da Irlanda, né? Vem direto da Irlanda. A gente tá chique. Tá chique, o negócio tá chique aqui. Tá chique. Bom, vamos ver quais sabores que tem aqui e por onde que a gente vai começar. Primeiro, lê isso aqui, que eu não sei o que tá escrito aí. Por favor. Sabor Lewis Hamilton. Ah, não. Tá escrito aqui. Sabor Lewis Hamilton. Pera aí, eu vou fazer o seguinte, eu vou botar um take aqui da latinha. Não, faz o seguinte, Rafa, põe uma latinha grande aqui pra galera ver. Não é meme. Sabor Lewis Hamilton. Lewis Hamilton, zero cucru. Que eu imagino que seja zero açúcar. Em que língua? Cucru? Cucru... Gaérico. Então, eu não sei. É uma língua que não dá pra... Não dá pra entender absolutamente nada do que tá escrito aqui do outro lado. Então, Monster Zero Açúcar, Lewis Hamilton. Qual que é o... Como que a galera chama ele aqui? É Lewis Hamilton? Como que é o negócio? Lewis Hamilton. Lewis Hamilton. Ele é semi-brasileiro. Aliás, ele não ganhou um negócio de cidadão honorário, uma parada assim? Ele foi lá no Brasil. Ele ganhou uma plaquinha. Lewis Hamilton. Depois de tirar o título do massa, ele virou brasileiro. Próximo aqui, nós temos Monster. VR... Ah, Valentino Rossi. Valentino Rossi. The Doctor. The Doctor. Qual que é o sabor disso aqui? Então, eu acho que o sabor talvez esteja escrito no... Na etiqueta branca. Tá, enfim. Sabor Valentino Rossi. É o suco do Valentino Rossi. Pra quem não sabe, múltiplo campeão mundial do MotoGP, né? MotoGP, né? Que é... Dá pra chamar ele de Ayrton Senna da moto? Cara, eu, por exemplo, só conheço ele do MotoGP. Eu não acho que dê pra você fazer um comparativo, porque o Senna é um negócio que é... México até compatriotiza o brasileiro. Não sei se o Valentino Rossi tem esse peso lá na Itália, assim, igual o Senna tem aqui, cara. E também... Com certeza, ele é o mais famoso. Com certeza. Ele é o mais famoso. Moto... Qual cara? Não tinha um brasileiro que era bom, cara? Alex Barros? Pode ser? Isso aí, mano. Isso aí, ó. Pode ser, pode ser. Quem é antigo aí vai lembrar desse cara aí. Qual que é o próximo aqui? Pipeline Punch. Pipeline não é uma praia lá na... No Havaí? Aí você me pegou. Eu acho que é uma praia lá na Havaí. Tem algumas... Circuitos. Circuitos do WSL. É, né? E é o mais importante. Ah, pode crer. Pode crer. Então, pensa o ver. Eu acho que é uma praia na Havaí, então isso aqui é um Punch Havaiano. Aliás, tá até aqui, ó. E tem algum sabor? O Hang Lose aqui. Acho que é Punch. O Punch é... Mas sabor não é Punch, né? Não, mas então Punch é um mix. De bebida, de frutas, né? Ah, Pratidão. Um boost. É, é... É o que eles chamam aqui, talvez, de Ponche. Não sei se você já viu isso aí. É um tipo de bebida que os caras... Nos filmes, eles pegam com uma colherzinha assim, tá ligado? Tem festinha. Sei, 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 sei. É isso aí. Tá. Próximo aqui. Sabor Zero Crucuro também. Sabor Zero Crucuro. Outra Fiesta Mango. Hum, já tem um mango aí. Mais um mango aqui. Um mango é um. Aqui já foram todos? Falta esse. Não, esse aqui qualquer... Ah, não. Esse aqui não foi ainda, não. Não foi. Ah, limonada australiana. Cara, eu preciso... Aliás, o Rafa tá botando as latas aqui, cara, que são muito bonitas. Essa é bonita. Essa aqui é mais bonita. Tem tipo um fundo do mar aqui, um procurando o Nemo meio grafitado aqui, sei lá. É, procurando o Nemo meio nervoso aqui, né? Para adultos. Vamos fazer o seguinte. Escolha uma pra gente começar aí, Nens. Essa aqui eu vou deixar por último, então. Tá, essa pode deixar por último. Bom, vamos, vou fazer o seguinte. Já que o Valentino Rossi é múltiplo campeão, o Lewis Hamilton também é múltiplo campeão, vamos na velocidade aqui começar com a moto. Dens, né? Lata muito bonita, texturizada. Aliás, cara, eu vou falar uma coisa para você. As latas no Brasil, elas têm mais textura do que as latas lá na gringa, as latas de Monster aqui. Tem, tem um Monster que é cinza. Eu não sei o sabor exato dele. Mas ele tem uma textura muito... Ah, tá, um que é meio... Muito predominante. Ah, sim, mais branquinho, né? É. Bom, vamos ver isso aqui. O cheiro é bom. Acho que tem cheiro de limão, viu, cara? Gosto sabor de limão. E a cor também. Bonito. Dens, você quer ficar com a lata ou quer ficar com o copo? Escolhe. Não dá lata. Gostei da lata. Ó, saúde aí. Vamos ver se vai te dar energia para... Um brinde ao Valentino Rossi. Ó, o Valentino Rossi. É o campeão. Quantas vezes será que ele foi campeão? Sabe o que é bom? O quê? Temos especialistas em MotoGP aí, ó. Assistindo o vídeo. O cara vai estar deixando agora. Acho que no mínimo duas vezes. Cara, eu ia falar umas... Oito vezes. Mas eu posso estar viajando total. Cara, ele foi muito campeão. É porque acho que ele dominou por muito tempo. Esqueci, tinha um cara que era... Ele aposentou? Ele tá aposentado? Mas se não tiver aposentado, esse maluco tá com cinquentinha. Acho que a nossa produção vai levantar essa informação logo menos. Em MotoGP, ele foi campeão de 2002, 2003, 4, 5, 8 e 9. Foram seis vezes. Seis vezes. Seis vezes. Ele não tá correndo mais. Tá aposentado. Aposentado. Ele tá com... 44. Ah, ele é mais novo que eu achei que fosse até. Mas tá bom. Ainda dá pra fazer mais uns anos aí se ele quisesse. Se ele quisesse. E muito bom esse energético, tá? Cara, eu vou falar pra você. Não sei, não acho que tenha pra vender aqui no Brasil. Mas é um dos sabores de Monster diferentes do que eu tô acostumado. Que eu mais gostei até hoje, cara. Me lembra um pouco a Schweppes. É a Schweppes, cara. É um bem Schweppes. Pra alguém que quiser ter uma referência. É uma Schweppes, só que energético. Muito bom. Cara, eu vou dar um 10 pra esse aqui. 10. Porque é diferente e é bom. Vamos pro próximo. Bora. Próximo aqui. Luiz Hamilton, zero. Zero Kukru. 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 Cara, isso aqui deve ser aquela língua gaélico, irlandês lá. Língua antiga deles lá, né? Faz sentido. Faz sentido. Porque não dá pra ler nada que tá escrito na... Nem ideia. Laranja. Não. Pêssego, talvez? Não. Dá cheiro. Consegui. Pêssego, acho, cara. Pêssego. É, né? 100% pêssego. Cara, eu nunca tomei energético de pêssego. 100% pêssego. E é uma coisa que... Eu sempre falei, assim, pra mim, né? Porque o meu suco favorito, assim, de adeio é o de manga e o de pêssego. E eu nunca encontrei um energético de pêssego. De manga tem... Suco de manga é muito contraditório. O que a galera não gosta é absurdo. É? Eu gosto. Eu gosto. Mas tem muita gente que não gosta de suco de manga. Suco de manga? Sério? Eu vejo meme. Sabe aquele meme do cara no deserto? Que ele tá rastejando, assim, daí ele vê suco, aí ele vai indo, aí ele manga, daí ele continua rastejando, assim. Eu soube de manga também. Sério mesmo, cara? Puta, porque é muito denso, a galera não gosta. É, ele é mais denso. Ele é mais denso. Eu gosto. Mas, eu vou falar pra você. Eu gosto. É aquele suco que ele é feito especialmente pra você, que é um cara jovem, que gosta de sair aí do rolezinho. Ele é bom pra ressaca. Ele é encorpado, cara. Ele é grosso. É, ele é bem salso. É, é. Vamos ver isso aqui. É pêssego mesmo, cara. É pêssego e é gostoso pra caramba. É bem gostoso. Esse aqui... Ô, Brim, passa a latinha do Valentino Rossi. Porque esse aqui não é zero cucro. Ó, essa lata aqui... Mas, às vezes, cucro é... A gente não sabe o que é cucro. Não, é açúcar. É açúcar. É. É açúcar. Às vezes, cucro é outra parada também. É... Tem... 160 calorias essa lata aqui, mais ou menos. Mais até. Quase 200 calorias essa lata aqui. Tá. Esse aqui não tem quase nada, cara. Cara, esse aqui tem 200ml e tem 6 calorias. Então, se você é um cara que se preocupa com baixo consumo de açúcar, não é muito o meu caso. Não, eu também não. Tem esse benefício a mais aqui e é gostoso, cara. É refrescante. É bem gostoso. A gente tá, assim, falando... Numa boa. Porque é a mesma cor do Valentino Rossi na hora que eu servia. Eu falei, caraca, é o mesmo sabor. Mas aí veio o cheiro de pêssego e me... Cara, é bem gostoso, cara. Bem gostoso mesmo. Hum. Por ser zero açúcar, eu vou dar 10 pra esse aqui. 10 também. Porque ele não tem gosto de... Qual é o preço dessas latas? Meu amigo. Eu acho que vale entrar no negócio porque eu quero comprar. Não. Sabe quanto... Ó, um Monster, uma lata... Você vai achar um preço bacana... 8. 7,50 você ainda consegue encontrar em distribuidor, algumas coisas assim. Tá. No postinho de gasolina, 9 reais. 10 reais, assim. Essa é a média. 9, 10 reais. Tá bom. Cada uma dessa aqui custou 27 reais. Porque é importada. 27 reais... Dá o que uns... Se você tomar uma lata por dia pra dar aquela começada no seu dia ali... Você tá ferrado. Eu tomo um Monster, mango, todo começo de dia. É meu café da manhã. Aquele mango louco? É. Todo dia eu tomo uma lata. Todo mundo gosta. Todo mundo gosta. Então eu gasto 300 reais por mês de energético. Se fosse isso aqui, ia 900 reais. E ia chegar com mil créditos. Aí assim, na boa... Aí já tá assim... Já não acho que vai tanto sentido. Nossa, tô quase tomando tudo. Isso aqui é muito bom, cara. Por favor, você tá precisando de uma energia. Pra quem não sabe, a gente tá gravando agora. São 10 e meia da noite. 10 e meia. 10 e meia da noite. Vai um corte aí, meu produtor. Vamos pro próximo. Vamos pro Punch Pipeline. Uma mistura de vários sabores. Provavelmente. 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 De frutas, assim. Vai ter um sabor de fruta bem forte. Dá uma cheiradinha aqui. Como chama? Abacaxi, cara. Eu senti um cheiro de abacaxi. Posso estar enganado. Eu acho que é com alguma coisa. Olha a cor, cara. Parece o suco de goiaba isso aqui. É cor de goiaba isso aí, não é? Deixa eu ver se ele fala aqui quais são os sucos que tem. Cara, não dá pra entender absolutamente nada do que deve ser salada. Não, é uma língua muito estranha. Não dá nem pra tentar. Ó, fala aqui as frutas. Laranja, maçã, goiaba, banana, maracujá. Talvez o cheiro que eu tenha sentido foi do maracujá, não do abacaxi. Pra você ver, hein? Já comeu maracujá? Maranão. Eu não gostei muito do cheiro. Você não vê isso aí, cara. Sabe o que que é, cara? Essas frutas tropicais, às vezes, elas ficam com um cheiro meio de passado. Não sei explicar na bebida. Cheiro de passado. É de podre. Mas não é nem esse o caso. É. Muito fraco. Parece uma bala de tutti-frutti. Parece uma bala de tutti-frutti. Não é, cara... É que ele não tá tão gelado assim. Não, fraco eu não quis dizer de ruim. De sabor. De sabor. Sabor fraco. Mas esse aqui é aquele lá que se tivesse bem gelado, ele ia ser refrescante. Ia, com certeza. Ele ia dar aquela sensação de ruim. Mas ele é... Você sente menos o gosto da parada do que os outros. Cara, eu só tô sentindo o sabor aqui da goiaba, praticamente, cara. Até fui confirmar se tinha goiaba mesmo, mas tem. Eu tinha acabado de ler, aliás. Inclusive, deu um lapso de memória. Eu não sei o que que eu tô sentindo, não. Pra mim, isso aqui é um monstro de goiaba, cara. O iaba. Dá uma golinha aí, Brilho. Comenta aí. Vê o que que você acha aí. É bom. É bom. É bom. Uma nota 7. Entre os três, é o que eu achei mais fraco também. É, é. Exato. Mas não é ruim, cara. Aliás, assim, eu acho que poderia vender esse aqui no Brasil também, cara. Acho que todos poderiam, né? Porque tem quantos sabores aqui? Tem uns 5, 6 sabores. É difícil você conseguir lançar tanto sabor diferenciado assim. Mas é... Eles poderiam fazer um sabor sempre que trocasse um pouquinho, assim, tá ligado? Só pra ter um... Ah, igual... Uma ideia. Uma ideia. Exato. Ele é honesto. É. Honesto. É honesto. Honesto é um 7. 7. Um 7zinho honesto. Ok. Vamos pro próximo. O próximo aqui também é Zero Açúcar. E esse aqui é o Mango Fiesta Louca. Zero Cucrus? Não, perdão. Ultra Fiesta Mango. Ah, isso. Zero Cucrus. Zero Cucrus. Cara, o Cucro ali tem dois casos ou um só? É um K e um R. Ah, não. Tá igual. Tá certo. Tá certo. É que às vezes eles inventam uma linguagem tipo Hopi Hari. Isso. E eles não têm uma consistência. Eles esquecem. Eles não são fluentes na linguagem deles. Porque assim, o problema do mango que eu tomo é que ele não é zero. Aliás, o mango que eu tomo é mais um suco. Ah, e agora você pode pagar três vezes mais e... Pra ver se ele é zero. Porque eu pensava em minhas calorias, né? O que você já falou que não pensa muito, então também não vai ser agora, né? Não, mas sempre é uma hora pra começar, né? O meu antigo colega aqui, o Batista, você viu? O Batista tá um monstro agora, cara de forte. Tá vendo? Exato. Ele ganhou... Putz, eu esqueci quantos quilos ele ganhou de... De massa musculada. Mas foi uma quantidade considerável pro peso dele. Acho que foi... Não, e pro tempo também, né? É, é. Bom. Sem açúcar. Bem gostoso. E você gostou? Eu achei. Um abacaxi. Abacaxi? Manga? Manga, é isso. Você falou abacaxi do outro. Não, é não. Mas eu achei que você não tem abacaxi do outro. Pode ser que tenha, mas você sabe o que me pegou? Onde que você vê o suco aqui? Aqui em cima. Pegou um lugar aqui em cima. Ah, tá. Ali... Sabe o que me pegou, cara? É que eu fui na expectativa de ser o mesmo sabor do que eu tomo. E não tem nada a ver. Não é que não tem nada a ver. Ele tem o outro pêssego, sim. Só que ele... O que eu tomo, ele é mais um suco do que um refrigerante. Isso aqui tem gás e tudo mais, assim. E não tem açúcar. Ele é mais completo. Na verdade é essa. Esse aqui é mais completo. Mas o sabor, pra mim, não é tão bom quanto o que eu tomo o outro lá. Eu gostei bastante. Eu vou dar um 9 pra isso aqui. É, eu acho que ele é uma... Como eu não tenho o costume de tomar um mango louco, eu não tenho essa comparação. Então eu dou um 9 pra ele e eu achei bem gostoso. Achei sim. É, não. Eu achei na maneira certa. Eu achei ele mais apagado que os outros. Eu vou empatar ele com o Punch. Tá bom. Eu vou dar uma nota 7 pra ele. E vamos pro último. Antes de começar, eu queria falar que esse vídeo é patrocinado por Blaze.com, que é um site de jogos de azar. E no Blaze.com você consegue apostar dinheiro real em jogos como Crash, Double e outros mil jogos de cassino. Lembrando que você tem que ter 18 anos ou mais para poder acessar Blaze, tá? E Crash é um jogo muito simples de jogar. Você aposta o seu dinheiro, vê o gráfico, vê o multiplicador subindo, para na hora que você estiver satisfeito com seus ganhos e pode fazer o saque. Mas lembrando que você pode ganhar até 100 mil reais com apenas uma única aposta. Olha, eu recomendo usar o método de depósito do Pix por ser mais simples e mais rápido. É, e utilizando o Pix, o dinheiro vai estar na sua conta Blaze em questão de segundos, Baleã. Para os saques, você pode usar os saques bancários, que é a maneira mais simples e segura de você ter todos os saques na sua conta corrente. Inscreva-se agora com o nosso link especial, que vai estar aqui embaixo na descrição e também no primeiro comentário fixado, que vocês vão ter alguns bônus. Esses bônus de boas-vindas consistem em bônus de até 2.500 reais e 100 rodadas de Crash para você poder jogar gratuitamente. É isso aí, então os links estão aqui embaixo na descrição. Boa sorte, lembrando que vocês têm que ser maiores de 18 anos para acessar o Blaze.com. Muito obrigado, Blaze, por patrocinar esse vídeo. Bom, vamos para o último, nossa limonada australiana do fundo do mar. Na Austrália, conhecida como limonada. Você morou na Austrália, não morou? Morei na Austrália. Você gostou lá bastante? Muito, muito louco. Foi em Sydney que você morou, né? Foi, morei em Sydney por um ano. Conte algo inusitado sobre a sua experiência na Austrália. Um ocorrido. Pode ser quando você chegou, um choque cultural, alguma coisa interessante. Cara, um choque cultural interessante, não tem cachorro de rua e todos os cachorros são extremamente educados e antipáticos. Cara, isso é uma coisa que lá nos Estados Unidos, antipáticos ou simpáticos? Antipáticos. Você sabe que eu encontrei um Golden filhote passeando na coleira, tipo, tinha dois, três meses e o Golden não brincava com nada. Você sabe que uma coisa aqui lá nos Estados Unidos que eu reparo, toda casa praticamente teve cachorro, mas você não escuta um único latim. É, eles são educados, são muito educados. Eu não sei se é porque os cachorros ficam dentro de casa. Tipo, eu sei que eles brincam, se o cara libera pra brincar, ele brinca, mas um Golden de dois meses não querer comer absolutamente tudo que tá na frente dele, eu achei muito estranho. É muita civilização, né? Muito civilizado, cara. Isso foi um choque. Falta o caramelinho lá. Falta, falta o caramelinho. Não tinha um na rua, cara. Um, não via um. E todo esse estabelecimento tinha um potinho de água pra cachorro. Todos, assim, quase. Lá é calor pra caramba também, né? No verão, né? Lá é igual aqui, só que mais. Se aqui tá calor, lá tá mais. Se aqui tá frio, lá tá mais. Tá, tá. Não tem algum fator, tipo, de altitude pra refrescar um pouco o calor? Não, porque lá não tem camada de ozônio também. Ah, pode crer. Então o sol vem rasgando mesmo. Tanto que o índice de câncer de pele na Austrália e Nova Zelândia são os top 2 do mundo. E os caras lá também são um pouco... Você gobiar contra algum dinossauro na rua. É, exato. Tem uns bichos... Você viu o canguru lá? Vi canguru, eu vi. Canguru, eu vi. Eu alimentei um canguru. Como assim? Você tem um parque lá que você vai e alimenta canguru. O que você jogou pra ele comer? Cenoura. Você chama assim. Você pega a cenoura, traz aqui. Aí ele vem e pega a cenoura na tua mão. Mas não tem os canguru que é monstruoso? Tem. Você vê os canguru... Tem uma foto de um canguru que tá assim, tá ligado? A maioria que você vê lá que os mais que chegam perto são aqueles walabás. Ah, que são os pequenininhos. Que são os pequenininhos. Porque os grandão são folgados, mano. Você pega a cenoura e sai correndo. Ok. Os pequenininhos vêm e comem na sua mão. Tira foto. Grande festa do canguru. Pode tomar? Pode, cara. Nem sei se eu já tomei. Cara, eu vou falar. Pera aí. Deixa eu só falar. Tá. Você já tomou aquele remédio que chama... Cebion, Redoxon, essas paradas assim? Tem gosto de cítrico, de vitamina C, tá ligado? Aquele de laranjinha. É. Me lembrou um pouco o sabor, cara. É. É isso mesmo. Acho que assim, muito pegado. Não senti tanto o sabor do limão em si, só senti o sabor do cítrico. Cara, pior que é de limão, né? É. Assim, pra mim, assim, claro, o limão é cítrico. É que o limão australiano também é diferente, né? Eu não sei. Não, não é. Tô brincando. Mas a limonada australiana é diferente. É, aparentemente é, né? Cara, inclusive, tem uma limonada que uma vez eu vi. Aqui no Brasil, os caras às vezes fazem limonada batendo casca. E aí ele fica muito puxado, muito cítrico mesmo. Uhum, sim. Lá nos Estados Unidos, os caras só fazem só com suquinho mesmo, assim. Só espremem. E põem muito açúcar. Muito açúcar. Na Austrália, como que os caras fazem? Não sei. Tem aquelas barraquinhas de limonada na Rua das Crianças lá na Austrália também? Cara, talvez em bairro residencial tenha, mas eu nunca cheguei a ver. Mas assim, o Dancer fundou a torcida independente do São Paulo lá no SPFC Austrália. Inclusive, um abraço pra todos de lá. Meus grandes amigos. Saudade deles? Porra, bastante. Era dar uma resenha, né? Que era o que passava o jogo lá do Brasileirão? Cinco da manhã, né? Que era treze pra frente. Os caras iam no... Os caras acordavam por quatro... Pra ver São Paulo e Cuiabá. Oitava rodada. Eu entendo o cara. Pô, o São Paulo foi campeão agora. Tá numa crescente. Mas os malucos iam no São Paulo. 2016, 2017, 2018? A gente fala lá que é a primeira torcida fundada na crise que existe no mundo. Porque as outras... O cara acordar quatro da manhã. Palmeirense, tipo, a PIS, que é a Palmeirense em Sydney, pô, fundou em dois mil e sei lá, dois mil e dezessete. O time tava voando. Tá ligado? A do Corinthians também. A nossa, pô, dois mil e dezessete, o time fodido lá, a gente foi fundado. Inclusive, um dos fundadores é um influencer famoso. O famoso Canguruber. Ah, o TikToker. TikToker Canguruber. Isso é, todos os lugares que querem. Eu vejo lá, ele pega o... Filma o Uber dele, né? Aí o Uber dele tem umas luzes, tem o karaokê. É, ele faz o Uber temático. Eu vi ele com aquele cara lá que imita o... Tomer. Tomer. Tomer Sauer. Exato. São Paulino também. Muito bom, aliás, o vídeo dele é bom. Muito bom. O vídeo dele é bom. Um abraço, Daniel. Esperamos você aqui. Vamos pra Austrália gravar lá. Comidas da Austrália. Tem carne de canguru? Tem carne de canguru? É boa pra caramba. É sério mesmo? Ela é mais ácida. É mais forte que a carne normal. Eu comi alguns hambúrgueres de canguru. Ok. Por que que não tem no Outback, então? Porque o Outback não é australiano, né? É isso aí. Dá só nota pro energético. Tchau. Dá nota pro energético? Esquecemos. Ah, sete. Humilde, humilde sete. Eu vou dar um oito pra esse aqui. Achei melhor que o mango e o punch. É isso aí. Agora sim se inscreve no canal. Tchau. Tchau.